O Verdão vai em reserva, vai com o time em reserva, enfrentar o Bolívar na Copa Libertadores América amanhã. O jogo também é na Bolívia, tá? O Palmeiras faz essa estreia, portanto, e os jogadores que devem ir a campo são os goleiros Marcio Lomba, Vinícius Silvestre, Kaique, Laterais Mike, Garcia, também Wanderlain Ian, zagueiros Luan, Michel e Naves, mil campistas, Fabinho, Gabriel Menino, Jailson, John John, Pedro Lima, Luiz Guilherme e Richard Rios. Atacantes, Arthur, Breno Lopes, Giovanni, Flaco Lopes, Kevin e Rafael Navarro, portanto, esse é o time que viajou para a Bolívia para enfrentar a equipe do Bolívar, que vai fazer, portanto, a estreia junto com o Palmeiras na Taça Libertadores da América. O time do Palmeiras, portanto, deixa aí os seus titulares em casa, em São Paulo, para fazer o jogo 2 contra o Água Santa, por ter perdido 2x1, tem que vencer a partida por 2 gols de diferença no Allianz Parque para ser campeão, por um gol para levar para os pênaltis. Em caso de derrota ou empate, o Palmeiras, portanto, perde o título de bicampeão paulista e o Água Santa fatura aí, portanto, esse título inédito. Amanhã a gente traz mais informações, portanto, sobre esse jogo do Palmeiras, que acontece às 9h30 da noite pela Taça Libertadores América, também lá na Bolívia. a equipe do Palmeiras, portanto, estreando nessa competição internacional em busca de mais um título, dessa vez aí, buscando o tetracampeonato da Taça Libertadores da América.